O Salão de Beleza foi alvo de uma ação criminosa em Macaíba. O criminoso assaltou o mercadinho, fez o rapaz refém e depois foi até o Salão de Beleza. Segundo as testemunhas, o homem foi bastante agressivo. Coloca aqui no Havaí. As vítimas que preferiram não se identificar passaram momentos de terror nas mãos de um bandido armado durante assalto a um Salão de Beleza localizado em Macaíba neste fim de semana. Ainda assustadas, elas conversaram com nossa equipe de reportagem após registrar a ocorrência na Central de Flagrantes, localizada na Cidade da Esperança. A gente estava hoje no salão e do lado do meu salão tem o mercadinho que é da minha tia. Aí o assaltante chegou, tem um cliente que comprou um negócio, ele abordou o cliente. O cliente levou para dentro do meu salão. Quer dizer que já foi feito como refém o cliente do começo ou lá? Ele pegou o pescoço do rapaz e deitou no chão e começou a pedir tudo. Passa, passa, passa tudo armado e muito agressivo. E abordou eu e a minha cliente. E a partir daí? E aí começou aquela situação. Pressão? Pressão, é. A gente ficou nervosa demais. E ele acabou levando tudo. A cliente teve um prejuízo superior a dois mil reais. Até os anéis foram levados em um dos dedos. A marca da violência. Muito agressivo, colocou o rapaz no chão. O tempo todo apontando a arma. Levou tudo, né? Todos os nossos pertences. Meu, ele levou três anéis, cordão, relógio, dois celulares, uma quantia em dinheiro. Levou o cordão dela. Pediu o dinheiro do salão, só que ela não estava com dinheiro no salão. Do rapaz, ele levou quatrocentos e trinta reais, apontando a arma o tempo todo. Machucou o meu dedo, querendo que eu tirasse os anéis muito rápido. Inclusive, está marcado aí. É, eu não conseguia porque eu estava nervosa. Eu não estava nem... Eu não sei nem como eu consegui pedir paciência a ele, mas eu pedi. E pedi que ele não levasse minha bolsa, que era de trabalho, porque tinha tudo chave da casa, do meu comércio. Mas sem sucesso. De acordo com as vítimas, o bandido não agiu só. Do lado de fora do salão, havia uma mulher e uma motocicleta dando cobertura. A todo instante, ela aterrorizava as vítimas, informando que iria atirar, caso elas não entregassem tudo o que havia de valor no local. Tinha uma mulher esperando ele na esquina, uma morena, disseram que com um corpo muito bonito, uma tatuagem na perna. Essa mulher estava de costa e ela não, assim, ela não mostrou o rosto, né? Mas ela estava aguardando do lado de fora. Aguardando ele, aguardando ele o tempo todo. Muito alto ele, acho que ele tinha realmente 1,90m de altura, magro, moreno claro. Estava de capacete, mas a gente viu o rosto dele. Não sei dar detalhes. Chegou a ver alguma tatuagem nele? Não, nenhuma. Não vi, não sei se o nervosismo, né? Mas eu não vi. Passado o susto, o que é que fica? Sensação de impotência, né? De gratidão, porque a gente está aqui. Inclusive, eu já agradeci a Deus pela vida, mas segurança não temos nenhuma. Você trabalha tanto, rala tanto para ter alguma coisa e chegam e levam de você. Sensação de impotência é a palavra. Poderíamos não estar aqui agora, deixar nossos filhos por conta de celular, de corrente, de anéis. E é isso. Pedir segurança, né? Se alguém pode fazer algo por nós, que faça, porque a gente está entregue. Pedir situação, né?